Iniciamos essa edição falando de atos infracionais que vêm sendo praticados por menores, principalmente diante da impunidade. Os traficantes se valem cada vez mais de adolescentes para vender drogas. Aqui na capital, estudante de 15 anos foi apreendido no primeiro dia que traficava no bairro Altos do São Gonçalo. O pai acredita que o filho estava na sala de aula, ou pelo menos acreditava que o filho estivesse na sala de aula. Quem nos mostra é o repórter Disney de Paula. Fala Disney, conta pra nós e pro povo do Brasil. O tráfico de entorpecente é uma ocorrência corriqueira aqui em Cuiabá, faz parte do dia a dia das ocorrências policiais. Só que no caso desse menor de 15 anos, a situação é diferente. Por quê? Ele é estudante, tem família, o pai dele e a mãe dele acreditavam que ele estava estudando, que ele estava aí fazendo tudo certinho. E só que hoje descobriram através da prisão dele, da detenção dele, que ele estava fazendo o tráfico de drogas. A apreensão dele ocorreu no bairro Altos do Cochipó. Os policiais encontraram com ele seis trouxinhas de pasta base e uma chave micha, que é uma ferramenta que eles utilizam para roubar veículos. No caso, motocicletas. Esse menor aqui disse que hoje estava iniciando no tráfico de drogas. Mas dias atrás, roubou uma motocicleta, vendeu por 500 reais a motocicleta e gastou dinheiro com celulares e outros objetos. Vou conversar com ele aqui. Por que você resolveu entrar no mundo do tráfico de drogas, já que você trabalhava com teu pai, sua família dá tudo o que você pedia, você é filho único. Por que você resolveu entrar no mundo do crime? Nada não. Estava precisando de dinheiro? Então por que você resolveu fazer isso? Nada a ver com isso não. Teus pais só descobriram agora depois que você foi conduzido aqui para o Cisca. E essa motocicleta, você roubou que dia? Foi uma fã. Você roubou e vendeu por 500 reais. Como é que você adquiriu a droga? Agora ele não quer falar, mas antes de iniciarmos a gravação, ele acabou revelando para a nossa equipe de reportagem que dias atrás, com essa chave Michel que a polícia encontrou com ele, ele roubou uma motocicleta fã e vendeu essa motocicleta. E hoje estava iniciando no tráfico de drogas. Pagou por essa droga aí 60 reais e estava tentando vender quando os policiais em rondas pelo bairro Altos do Cochipó flagraram a situação e conduziram esse menor aqui para o Cisca e do Planalto, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Com imagens de Itacimeirel e apoio técnico de Juarez Emílio Disney de Paula para o Cadeia Nenas.